Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo todas as informações do jogo Bahia vs Novo Horizontino jogo deste sábado 16 horas na Arena Fonte Nova você vai saber escalações, onde você pode assistir o jogo e todas as informações aqui no canal RK Bahia mas antes, claro, te peço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo Bahia e Novo Horizontino se enfrentam hoje 16 horas na Arena Fonte Nova partida válida aí pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Bahia que vem de duas derrotas em casa, duas derrotas em casa sendo uma delas pela Série B, a Chapecoense, né? e outra pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense mas ainda aposta na força da Fonte Nova Fonte Nova tem que ser a força que o Bahia precisa a sua torcida empurrando o tempo todo e o time, claro, tem que ajudar também, né? para defender uma posição entre os primeiros colocados da 2ª divisão atualmente na 3ª posição, o Tricolor está no G4 desde a 1ª rodada sem vencer a 6 jogos, o Novo Horizontino demitiu o técnico Alan Aal e trouxe Rafael Guanais como substituto o Novo Comandante, aliás, estreia hoje com a missão de afastar a equipe da zona da degola a zona do rebaixamento atualmente o Novo Horizonte no 16º colocado com 14 pontos, apenas 1 posição e 1 ponto acima do Z4 onde você pode assistir este jogo Sport TV e Premiere transmite a partida para todo o Brasil e o canal é que a Bahia vai estar fazendo cobertura total desse jogo importante do Bahia para ficar no G4 do Campeonato Brasileiro vamos para as possíveis escalações dos dois times o Bahia do técnico Guto Ferreira não conta com Patrick suspenso e deve ter um meio de campo formado por Rezende, Mugni e com o Daniel no ataque a tendência é o retorno do trio Rildo, Davó e Roda Gega que não pode ser escalado na Copa Brasil todo mundo sabe porque Rildo já jogou pelo Grêmio além disso, o atacante também apresentou sintomas de gripe mas participou dos últimos treinos e está liberado para jogar provável time do Bahia, confere aí Danilo Fernandes no gol na direita Douglas Borel Ignacio e Luiz Otávio formam a dupla de zaga e Djalma Silva na lateral esquerda Rezende, Mugni e Daniel formam o meio de campo e no ataque Davó, Rildo e Roda Gega quem está fora? Patrick de Luca suspenso Didi transição Marco Antônio e Jonathan estão lesionados pendurados Daniel, Djalma Silva Luiz Henrique, Douglas Borel e Rildo já o novo horizontino do técnico Rafael Guanais o novo técnico terá problemas para escalar o novo horizontino logo na sua estreia sem poder contar com os lesionados Giovani e Bruno Silva o Tigre ainda terá quatro desfalques por suspensão os volantes Gustavo Bochecha e Léo Baiano expulsos contra o Tombense o lateral direito Felipe Albuquerque e o atacante Lucas Tocantins com isso e o pouco tempo para treinar desde que chegou ao clube Guanais deve começar a observar mais de perto as opções do elenco que classificou como qualificado na sua chegada ao clube provável time tem Lucas Frigieri no gol William Lepo, Rodolfo Filemon, Lidger e Romário Lidger que estava no Bahia Johnny Douglas, Barba e Diego Torres Cleo Silva ou Ronald Douglas Bádio e Quirino quem está fora? Giovani, Bruno Silva lesionados Léo Baiano, Gustavo Bochecha, Felipe Albuquerque e Lucas Tocantins suspensos e pendurados o Lidger, Rodolfo Filemon e Romário arbitragem do jogo Marcelo de Lima Henrique do Ceará assistente Nailton Júnior de Souza Oliveira também do Ceará assistente 2 Renan Aguiar da Costa também do Ceará quarto árbitro Wagner Francisco Silva Souza da Bahia e o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Júnior está aí jogão de bola Bahia e Novo Horizontino pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e hoje às 16 horas na Arena Fonte Nova lugar da torcida do Bahia é na Fonte Nova para apoiar e voltar a vencer em casa na Fonte Nova tá certo? muito obrigado se inscreve no canal dá joinha deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilha o vídeo valeu beijo no coração e fique com Deus